E bora ir para o quarto episódio da saga, vamos ver se eu passo aqui no portão, sem precisar encostar nele, passei, eu estou aqui na Prafinha, que lugar sensacional, a pista está lá embaixo, por enquanto é só árvore, então dá uma segurada aí, a pista já dá para ver um pouquinho lá embaixo, essas escadinhas aqui, se você tropeçar aqui nessa escada, já era, acaba a carreira, olha que dia lindo hoje, uma dica muito importante que eu vou dar para vocês rapaziada, caso você não sabe onde que fica a Prafinha, tem um vídeo que eu vou estar indicando aqui nos comentários, e o endereço da pista vai estar na descrição também, tá bom? E ó, um conselho que eu vou dar para vocês é o seguinte, quando chegar aqui, procura por isso, ó, isso daqui vai facilitar aí muito na hora de você chegar e limpar o pico, porque aqui como tem muita árvore, aqui acaba caindo muita folha por conta do vento, por conta, sei lá, choveu no dia anterior, enfim, então aqui acaba ficando um pouco sujo os obstáculos, então no caso, aquela folhona ali vai te salvar bastante na hora de limpar, muito melhor do que você usar uma vassoura, senão você vai ficar a eternidade aqui limpando. E é isso rapaziada, bora começar aí o quarto episódio da saga Acertando Mil Manobras de Skate, a saga mais famosa do mundo que quase ninguém conhece, agora bora fazer o setup do skate novo para a gente começar a sessão, uau! Na moral, só comigo para acontecer umas coisas dessas, olha onde que a porquinha foi cair, ah, não acredito, ah! Nossa, meu, o skatista brasileiro não tem um minuto de paz. Uuuuuh, yes! Consegui! Bom, o skatão montado, agora bora aquecer, eu acabei esquecendo de trazer a minha corda, mas aqui eu vou conseguir aquecer de outra forma, com a vassoura natural. Bom, limpada aí uma parte da pista, agora bora começar aquecendo já para esse episódio, com algumas manobras de solo, e claro, bora começar contando também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E para o primeiro comentário do episódio de hoje, catapa perdida 9980, pediu um backside disaster, demorou, confere aí que eu vou tentar mandar. Ah, será que vai for a strike? Yes, backside disaster, acertado! For the next one, JP Hopkins asked me for a casper flip, so check it out, bro! Oh! Oh! Ah! 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 Ok, ok, eu posso atingir a melhor corrida. Casper Flip, atingiu. Para o próximo comentário aí, a Maria Luisa, vulgo minha avó, pediu um handstand de varial. Se liga aí, vó. Olha o orgulho da vó aí, ó. Fazer aí algumas manobrinhas aqui nesse quarto, para dar aquela descansada, porque hoje está muito quente. Bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí Achei uma raridade aqui no pico, ó. Chega. É o Pinha, cê é louco. Monstro demais, irmão. Mas, senhor, vou nem deixar você falar. A missão é o seguinte. Impossible Fit de front, beleza? Vamos ver se vai sair, demorou. Valeu, Pinha. É nóis. É isso, galera. Se vocês quiserem dar uma força aqui para o pico, aqui para o Finha, mano, tá ligado, né? Vai estar aqui na descrição, demorou como fazer. É nóis. Arroba a SRP, Associação Skate do Real Park. É nóis. É isso aí. Uau. Acertado aí o Impossible Front Side 5050. Uau. Mais pra vocês, que vocês saberem chegar ai acompanhamento daletria. Um, uma opção sobre o quadro. O título, 해� ifr bek. Olha aí. Tchau, tchau. Bom galera, já dá um salve aqui ó, seguinte, colei aqui na Praça Dina, consegui só andar, só por andar mesmo, pra dar o mais parecido, pra eu não acabar surtando né, com a edição dos vídeos e tudo mais, com as coisas pra fazer, mas brincando aqui no game junto com um parceiro meu, eu percebi que talvez vai sair uma manobra nova hoje que eu nunca acertei antes, o Nolly Backside 1540 Big Spin. Bom, joguei uma, quase saiu uma sem querer querendo né, então já vou aproveitar e gravar pra ver se ela sai né, pra ver se ela acerte pela primeira vez e claro, já deixar o registro aqui pra saga das mil manobras de skate, então acompanha aí. Bom galera, já fica uma dica pra vocês hein, pra ajudar vocês a aprenderem a manobra nova. Se você sente que tal manobra vai sair aquele dia, meu, persiste, demorou? Foi o que eu fiz aqui, nunca tinha acertado essa manobra antes e acabei voltando. Bom galera, pra finalizar o episódio de hoje, com chave de ouro, vou responder um comentário do pessoal da CDC Arena Radical, que me pediram um triple flip. Pra ser bem sincero, não arrumando desculpa, mas quando o chão é liso, né, então facilita pra caramba, aqui o chão não é tão liso assim. Mas é isso aí, sem desculpa, bora tentar e vamos ver se eu consigo acertar antes da bateria da câmera acabar, ou algum disjuntor meu desligar e eu acabar desmanhando aqui no chão e ficar assando aqui nesse sol. Bora lá. Vou ser bem sincero com vocês, não sei se tá girando dois ou três, tá girando muito rápido e o sol também já tá mexendo com tudo aqui dentro, mas bora aí. Infelizmente a GoPro super aqueceu, não tá mais ligando, vou ter que esperar uns 30 minutinhos ali, mas eu tô bem cansado, então vou filmar com o celular mesmo. Tentar mais umas 10 tentativas aí pra ver se sai. Aí galera, pra vocês verem como que as coisas às vezes dão certo. Fui pegar o celular bem na hora que eu acertei o triple flip, primeiro que eu era pra que eu tenha gravado no slow, sem querer eu coloquei no modo cinemático. Mas tudo bem, coloquei slow motion, então deu pra ver os três giros do flip, né? Mas na hora que eu fui pegar o celular, o celular tinha desligado, porque tinha super aquecido também, junto com a GoPro. Pensei que eu tinha perdido o vídeo, mas depois quando eu fui ver, acertei então, já valeu o rolê. Uau! Bom galera, esse daqui foi o quarto episódio da saga Acertando Mil Manobras de Skate. Espero que vocês tenham gostado das manobras que eu acertei nesse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que me ajudou, né, através dos comentários aqui. Não esquece de curtir esse vídeo pra dar uma força aqui pro canal. Se inscreve aqui se você não for inscrito e compartilha esse vídeo com a galera pra ajudar essa saga a ganhar um alcance muito legal, demorou? Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo. É isso e bora pro quinto episódio. É nóis! Uau! Pshuuu!